Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre a Casa Dante, um projeto do Bloco Arquitetos, do escritório Bloco Arquitetos, localizado na cidade de Brasília. Eu tenho estudado muito a obra do Bloco Arquitetos, tenho admirado cada vez mais os projetos deles, então eu vou deixar todos os créditos aqui na descrição e eu quero mostrar essa casa para vocês, que eu achei também as soluções bastante interessantes, é uma casa bem diferente assim e ela resume muito daquilo que eu acredito, que é o concreto armado aparente, que são os materiais naturais, que são as questões de pé direito, que você pode trabalhar segundo a estrutura, os cheios e vazios que podem criar iluminação e ventilação em alguns ambientes de forma um pouco mais inusitada, então a gente vai apresentar aqui de uma maneira que fique bem clara, o terreno tinha um certo desnível de mais ou menos 1,5m, então foi utilizada uma terraplanagem central no ponto médio do terreno, então a casa parece que está afundada em relação ao terreno em um certo ponto e em um outro ponto ela parece que está aflorando e a gente tem soluções bem legais, está vendo essa questão do pé direito um pouco mais alto no trecho da sala de estar e como que isso é feito? Na verdade a gente tem a sobreposição de vigas de concreto, que a gente tem três vigas invertidas ali, que elas vão gerar esses vazios aqui que eu estou apontando com o mouse, que vão gerar iluminação natural para esses ambientes de sala, que ficaram bem legais, e também a gente tem toda a questão relativa ao pé direito simples no restante da casa, onde a gente tem outras soluções para isso, está vendo? A gente tem um concreto armado aparente aqui bem marcado mesmo, aqui a gente tem uma visão da sala e a gente vai sempre estudar o trecho das plantas, a gente está falando de uma casa com uma planta em L, e a gente vai todos os detalhes aqui para vocês desse projeto também, então vamos lá, olha que legal também, está vendo? A sobreposição da estrutura acaba gerando um shed que gera uma iluminação constante nos banheiros ali, olha que legal, está vendo? Aqui a cena e tal do trecho ali de acesso aos quartos, aqui a gente vendo todo o trecho aqui do pátio interno da casa, onde a gente tem uma piscina, onde os quartos dão para esse pátio interno também, aqui são as três vigas que eu falei anteriormente, que elas vão gerar um pé direito mais alto no trecho da sala, aqui a gente tem um bloco todo, que a gente vai receber o reservatório superior, está vendo? A fachada bem interessante também. Então vamos lá, aqui é um diagrama, a gente consegue ver aqui, a gente está como se estivesse na rua, aqui o acesso de veículos e pedestres, aqui a gente tem um trecho da sala, aqui são as três vigas que a gente falou anteriormente, que vão gerar aquele pé direito mais alto aqui no trecho da sala, depois a gente tem um outro volume que vai gerar uma zenital, quase um pé direito duplo no trecho ali de acesso aos quartos, a gente tem algumas zenitais também para atender os banheiros das suítes, e aqui o reservatório superior, a gente tem aqui a piscina, então ficou bem legal, a gente tem um acesso de serviço também aqui pela lateral, está vendo? Aqui é a parte estrutural, então aqui a gente tem as vigas, está vendo? As vigas invertidas aqui nesse ponto que eu estou mostrando com o mouse, e aqui a gente tem as avenarias da parte inferior, então a sobreposição das lajes e vigas aqui geram todo aquele efeito que a gente viu anteriormente. Vamos olhar aqui, é uma planta de cobertura, onde a gente consegue observar algum desses elementos, e aqui é a planta propriamente dita. Vamos lá. Gente, esse daqui provavelmente é o ponto mais alto do vídeo, porque é onde a gente vai entender todas as fotografias que a gente vai mostrar posteriormente, como é que foi feita a concepção desse projeto, pelo bloco arquitetos, pelo escritório bloco arquitetos. A ideia é uma garagem para dois veículos cobertos, a gente também tem um acesso de pedestres aqui nesse ponto, e aqui a gente tem um acesso completo à área social dessa casa, onde a gente vai ter uma cozinha americana, uma sala de jantar, a gente também vai ter uma sala de estar aqui, um living, ligado diretamente ao trecho da piscina, aqui onde a gente tem um deck que circunda essa piscina. A gente tem aqui um espaço com rumê, um espaço de depósito, um espaço de, desculpe, um espaço de sauna, um espaço de lavabo externo. Aqui, eu não sei exatamente, eu acho que é um fitness, depois podem me corrigir, ou nas imagens também a gente vai poder verificar. Internamente a gente tem um lavabo interno, aqui a gente tem um acesso para a área de serviço, onde tem um acesso à dispensa, ao quarto de serviço também. Aqui a gente tem um depósito externo, aqui a cozinha com os aletrodomésticos escondidos, aqui nesse ponto, aqui também tem um outro ponto, que pode ser uma adega ou uma dispensa. E aqui a gente vai ter o corredor de acesso aos quartos, onde a gente vai ter nas costas do espaço com rumê, o trecho todo, onde a gente vai ter a rouparia, depois a gente vai ter a primeira suíte, depois uma outra suíte gêmea, uma terceira suíte aqui. Lembrando que os banheiros, eles estão voltados para essa parte interna, então eles vão ter iluminação zenital. E por último, a gente vai ter a última suíte, que é a suíte master, que vai ser a suíte que vai pegar o trecho todo, como um quarto, vai ter um home office, vai ter um closet, que vai ter um banheiro só para ela aqui. E cada um dos quartos recebe uma varanda exclusiva, que vai dar aquele efeito interessante, que a gente vai mostrar posteriormente para vocês. Aqui é um corte, a gente consegue ver as diferenças de altura, está vendo? Aquelas três vigas invertidas que eu falei, que elas vão gerar um pé direito mais alto, nesse trecho aqui da sala, ficou bem legal. Aqui o trecho aqui do reservatório superior, o corte da sala, as esquadrias superiores ali, as seteiras, a fachada frontal, está vendo? A fachada lateral com o corte aí, uma fachada também dos fundos, e a fachada lateral direita, elevação oeste da casa aqui. Vamos lá para as fotos, para a gente conversar um pouquinho mais a respeito. Como algum de vocês pediram, a gente está falando também a metragem da casa. Às vezes a gente não tem a metragem das casas, que não são de projetos do escritório, como aqui é um projeto no autoral, é um projeto do escritório Bloco Arquitetos, a informação que a gente tem é que essa casa tem 400 metros quadrados, é uma casa terra de 400 metros quadrados, com quatro suítes. Aqui a gente já consegue observar aquelas janelas altas, que vão iluminar o trecho de cozinha e sala de estar. Aqui a gente tem o portão de zona garagem, e a portona pivotante, que vai dar o acesso de pedestres. Aqui a gente já tem as costas da área de apoio e serviços. Aqui a gente tem as varandas exclusivas, então varanda exclusiva da suíte, de uma suíte, da outra suíte, da outra suíte, depois a gente já tem o espaço gourmet. Aqui a gente observa o pé direito um pouquinho mais alto, no trecho da sala, então a gente tem a sala de estar aqui ao final, com o revestimento em pedra, e depois desse revestimento em pedra, a gente tem um concreto armado aparente, e um piso cimentício. A gente tem a grande bancada aqui da cozinha, que na verdade é um grande mesão de concreto, que a cozinha vai acontecer propriamente ali naquele ponto. É interessante que a gente tem, pelo jeito, uma rodabanca bem pequenininha, um janelão aqui com armários aéreos, e a parte de geladeira, eletrodomésticos, ocorre atrás dessa parede. Aqui, como eu falei anteriormente, é uma adega, então corrigindo o que eu falei na hora da planta, esse trecho aqui a gente tem uma adega ligada diretamente a essa sala de jantar, essa sala de jantar, que nada mais é do que um mesão de concreto aí, bem legal também. A gente também tem o revestimento em pedra aqui, e a cada passagem das vigas, a gente tem as esquadrias fixas aqui na parte superior, que fica um efeito bem legal também. Aqui a imagem do pátio interno, onde a gente consegue observar a sala, com a esquadria que corre inteira, e que realiza a abertura completa desse trecho. Então, sala de estar, sala de jantar, e aqui o acesso de pedestres, esse ponto que também coincide com o acesso da garagem. Outro banco, aqui também feito de concreto, que vai dar ligação com o deck desse trecho interno. Bem legal a conformação dessa sala. Uma planta em L bem legal. Então, a gente observa aqui que até a altura da viga, a gente tem a pedra natural, que ocorre também na parte interna. A gente tem um ripado de madeira, para marcar o acesso de pedestres, o acesso de veículos e o concreto, que vem fazer parte da cobertura, marcando os acessos ali na parte superior. Está vendo? Então, a imagem aqui da fachada, um pouco mais alta, na parte superior do lote. Uma visão aqui do pátio interno. Então, a gente, além de ter o berau, a gente ainda tem a paredinha, que ela não toca o chão, e gera privacidade para cada uma das varandas ali. Ficou bem legal esse efeito. Deu um efeito mesmo de caixinhas ali. E dão um efeito também interessante, porque a gente tem a estrutura de concreto, e ela não toca o solo. Isso também é bem bacana. Deu um efeito bem interessante. Diferente do que a gente está acostumado a ver, que normalmente é só a caixinha, fechando de forma corticada a cada uma das varandas. Aqui a gente tem o trecho da sala de estar, que a gente já falou anteriormente, da pedra natural, do pé direito um pouquinho mais alto, da entrada de luz, através desse desencontro da estrutura nessa parte superior. Um detalhe aí, uma janelinha fininha aí ao lado. Está vendo? Ficou bem legal. E aqui a gente tem a ligação interna com a parte externa. E é legal que, como a gente tem o mesmo nível da parte interna e externa, a parte avarandada é como se fosse um prolongamento dessa parte interna, e a gente passa a não saber exatamente onde começa e onde termina esses trechos. na vista da sala, olhando para os fundos. Legal que o vizinho de baixo, pelo jeito, ainda não construiu, e o vizinho dos fundos, provavelmente algum tipo de reserva, alguma coisa. Então, ficou bem legal, bem preservado. A própria conformação da casa, provavelmente o vizinho de cima vai ser mais alto do que ele. Então, a própria casa ajuda a ocultar a parte social da casa aqui nesse ponto, que é interessante também. A gente tem um deck aí que circunda a piscina. O efeito é interessante de luz e eslombra, gerado tanto pelo beiral, quanto pelas paredinhas que não vão até o solo. Ah, aqui parece que é uma brinquedoteca, tá vendo? A gente tem umas cadeirinhas baixas e tudo mais. Eu fiquei falando que podia ser um escritório alguma coisa, mas não, é uma brinquedoteca, também ligada direto ao gourmet. Bem legal. Então, tem espaço aí para a criançada poder brincar. Aqui a gente tem o trecho da cozinha. A cozinha já é ligada aqui ou ao corredor dos quartos ou ao trecho do gourmet, onde a gente tem a churrasqueira aqui. Então, bem legal. Uma grande janelona de correr aqui, que a gente já tem um jardinzão ali no nível na cozinha. A cozinha toda, né? Na marcenaria um pouquinho mais clara, aqui a gente já vê a lava-louça, a pia. Bem legal. Bastante luz natural nesse projeto. Olha que bacana. A gente tem o mesmo granito, né? Da bancada, que ele sobe para cá, gerando a roda-banca. Na verdade, a roda-banca é que vira revestimento de parede. Depois a gente tem o acesso ali à área de apoio e serviço. Aqui a gente tem uma das suítes, né? A gente observando. Aqui o home office da Suite Master. Eles têm alguns croquis da própria casa aqui, dentro da casa já construída, legal. Teve um dos clientes que solicitou o croquis, né? Da planta da casa também, para colocar no projeto. É bem interessante isso. Aqui um dos banheiros, que a gente quer mostrar o quê? Que os banheiros têm abertura, né? Através de um shed, que gera ventilação e iluminação natural para esses ambientes. E foi utilizado o mesmo revestimento de piso e parede, né? Gerando esse esquema um pouco mais monolítico. Cubas embutidas, com a marcenaria padrão madeira aqui. Está vendo aqui o corredor de acesso aos quartos? A gente tem uma zenital bem alta. A gente tem a passagem das vigas, mas não tem uma laje cobrindo. Então, isso também gera um grande efeito de luz e sombra dentro dos corredores também. Bem legal essa solução. Ficou bem bonita. A gente também tem uma marcenaria bem bonita, que é de piso ao teto, que a gente só tem uma cava para dar acesso aos ambientes. E essa é uma das imagens mais bonitas que eu acho da casa. Com os fundos do lote, olhando justamente as aberturas em L. Então, a gente consegue observar como ocorrem lá dentro os ambientes, né? Com a esquadrinha em alumínio anodizado preto, com a abertura completa, piso teto e largura completa também dos quartos. A gente observa aqui suíte marce, uma suíte, a outra suíte, a outra suíte, a brinquedoteca, o gourmet e a sala toda integrada. Aqui tudo com a iluminação um pouquinho mais amarela. A gente está pegando aí um pouquinho mais de fim de tarde. A ducha completamente solta da edificação. E aqui a gente tem os patamares para dar acesso ao terreno natural. Uma imagem, um detalhe da fachada frontal. Mais um detalhe da fachada frontal no entardecer. E já voltamos para os diagramas, né? Então é isso, gente. Essa daqui é a Casa Dante. projeto do escritório Bloco Arquitetos, um escritório que eu admiro muito. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e não se esqueça de se inscrever no nosso canal porque toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. E se você quer saber mais sobre Bloco Arquitetos, pode dar uma olhada aí nos créditos na descrição. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.